Vamos aprender como empreender com o aplicativo com o Pedro aí. Então, vamos Pedro, pode ser uma salva de palmas aí para o Pedro aí, galera. E aí, pessoal? Bom, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre empreendedorismo com aplicativos. Quem aqui é desenvolvedor? Quem aqui não é desenvolvedor é melhor falar isso. Nélio aqui. Certo. Quem aqui tem ideia de como empreender? Quem aqui tem empresa? Quem é desenvolvedor por conta própria? Não tem chefe? Quem aqui gostaria de estar nessa situação? Legal, legal. Quem aqui tem ideia de como chegar lá? Bom, bom. Acho que a gente vai ter um papo legal aqui hoje, então. Então, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o que é o mobile em si, o mercado mobile. A gente vai ver por onde que a gente vai começar, né? A arquitetura principal de informação de um aplicativo para aqueles que não são desenvolvedores. E como monetizar, né? E no final, aquele bom e velho e chato plano de negócios. Quem aqui já fez, já teve contato com o plano de negócios? Certo. Quem aqui, por conta de vocês mesmo ou para terceiros? Quando você faz para você, além de ser chato, é mais gostoso. Então, vamos lá. Vocês já pararam para pensar que hoje, quem aqui teve aquela internet discada já? Passou por esse processo? Coisa boa. Vocês pararam para pensar que antigamente a gente entrava online, MSN, ICQ, quem aqui teve ICQ? Muito bom. MSN. A gente parava e entrava online. Não era? A gente tinha hora para entrar no computador e hora para sair do computador. Hoje, a gente vive online. A gente está o tempo todo conectado. O nosso telefone, o nosso smartphone, virou a nossa primeira tela. Por onde a gente comunica? Muito se fala sobre inclusão digital. Pouco se fala sobre educação digital. Não é à toa que tem um monte de gente que está viciada em smartphone. O tempo todo, não de escola. Você está jantando com a sua namorada, com os seus amigos, está todo mundo lá. no celular. Pararam para ver isso? Que você hoje não assiste televisão, você escuta a televisão. Você está lá, televisão ligada, você está ouvindo. Hoje, todos os consumidores, por conta disso, já abraçaram o mobile. Mas e as marcas? Qual é a posição das marcas em relação a isso? Qual é o investimento no mobile que tem? Dessas pessoas que estão querendo colocar o negócio em vocês? Das pessoas. Quem aqui quer um produto que é só mobile? Exclusivamente mobile? Ninguém. Tudo web. Alguma coisa digital? É. As marcas estão começando a enxergar isso agora. Ainda estão descobrindo que mundo é esse, que fera que é essa. Porque hoje, desde aquela época do MSN, que a gente dividia a internet por sessões, hoje a gente vai ver lá na frente que a gente divide a sessão, hoje não existe mais sessão, hoje existem os momentos da internet, nesses momentos que a gente faz anúncios e explora o potencial de uma tomada de decisão, as marcas ainda estão descobrindo isso. Então, o investimento em mobile, principalmente aqui no Brasil, é muito pequeno. É uma besta totalmente nova, um animal totalmente novo. A gente, só alguns dados, né? A gente abre a nossa tela de celular em torno de 150 vezes ao dia. É muito, né, pessoal? O que a gente faz mais, além de ficar conectado hoje em dia? Falta educação digital. A gente vai ver lá na frente. Então, o mobile é um animal novo, totalmente diferente do desktop. E, bem-vindos a 2015, né? O ano que o mobile ultrapassou o desktop. Ixi, passei. Só segundo com a conexão aqui. Não ficou legal. Passo aqui na mão, melhor. 2015, no Brasil, foi o ano que o mobile ultrapassou o desktop. Vocês acham que o Brasil, ele está... É atrasado? Ou está no meio dos grandes potências mundiais do mobile, mundialmente? Falando. Quem aqui acha que está atrasado? Quem aqui acha que está no top? O Brasil, por incrível que pareça, está nos top. Está no top 5 de mercado de celular. A gente vai chegar lá. O mobile é um facilitador da nossa vida, né? Ele conecta a gente, a tudo e a todos. Quem aqui gostaria de regredir no tempo? Voltar a pegar fila no banco? Quem aqui usa um aplicativo de táxi? Táxi Uber. Vocês gostariam de parar na rua de novo para pegar táxi? Ligar? Falar, não, manda um táxi aqui. Estou chegando aqui. Pessoal, fazem sete anos que essa revolução mobile aconteceu. É um mercado totalmente novo. Ele era inexistente há sete anos atrás. Como que algo tão novo afetou a nossa vida tão rápido assim? A ponto da gente não querer voltar mais atrás. Nélio, você lembra como era a sua vida antes de existir? Mobo? Impossível lembrar. Tá certo, pessoal. Hoje, no mundo, tem sete bilhões de pessoas. Só 1.4 tinham acesso à internet. 1.4. Como que esses acessos das pessoas novas vão chegar à internet? Via desktop ou via mobile? Quem aqui ainda acha que é desktop? Vai. Todos esses novos acessos, os próximos bilhões, a gente está falando de bilhões, vão ser via mobile. O que é mobile? O mobile veio da palavra mobile phone. Quer um celular? Quer aquele telefone móvel? Aquela coisa móvel. Mas hoje, o sentido do mobile já ultrapassou as palavras. Mobile é aquela pessoa que está sentada tomando decisões. Antigamente, quanto tempo que você demorava para alugar uma casa? Você decidiu morar sozinho. Eu quero alugar uma casa. Você tinha que chegar em uma imobiliária. Um corretor te apresentaria cinco, dez opções. Dentro daquelas opções, você sentaria com o seu parceiro, sua esposa, com seus filhos. Faria numa tarde inteira, no sábado, contas de como você iria pagar isso. Entraria no seu orçamento ou não. Hoje, em quanto tempo você encontra uma casa para alugar? Você entra no aplicativo de uma imobiliária, você põe o valor que você quer pagar, o que você está disposto a pagar, e você, no outro dia, você já tem uma seleção de dez, sabendo que aqueles dez você vai alugar uma. Você sabe disso. Então, o mobile não é mais só um celular, só um smartphone. É aquele usuário que está conectado, tomando decisões. Seja no ônibus, seja num chat, atendendo um cliente, a todo momento. Agora, por que mobile? Porque a pergunta hoje não é mais o que é mobile. Agora é por que mobile? Como fazer o mobile? A gente vai chegar lá. Por que mobile? Hoje, se você, dos desenvolvedores aqui, quem hoje, publicando um aplicativo, precisa necessariamente chegar num cliente e mostrar o aplicativo rodando para ele? As próprias lojas de aplicativos já fazem isso para você. Você não precisa, não existe mais barreira física. Olha, eu tenho o meu escritório aqui, ele oferece um CRM ou um ERP, e vai ser bom para a sua empresa por causa disso, 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 disso. Ah, é? Vem aqui fazer uma apresentação, me mostra como é o seu software. Não, já baixa aí. O cara lá na China já baixa o seu aplicativo. Já veja, já testa e se gostar de você, ele já envia um contrato online, digitalmente assinado, já muda esse conceito de barreira. Não existem mais barreiras físicas. Isso foi uma grande modificação que o mobile trouxe. Pessoal, hoje, querendo ou não, para as pessoas que querem empreender, colocar um produto, um serviço novo, das pessoas que querem lançar um aplicativo, quantas pessoas querem lançar um serviço aqui? e um produto, mais serviço. Para as pessoas que querem lançar um serviço, vocês fizeram um plano de negócio ou não? Não. Hoje, a internet, vocês deveriam considerar esse dado, esse é um dado importante, que não existe mais barreira entre a classe A e B para a classe C. Só uma pergunta, quem tem Android aqui? Quem tem iOS, um dispositivo iOS? Pessoal, aqui esse negócio de quem tem Android, quem tem iOS, um é mais caro que o outro, não existe essa barreira mais não, viu? Na hora que você for pensar em fazer o seu negócio. Hoje, todos os valores, agregação de valor, preço de consumidor é tudo igual. Uma das grandes, uma da grande relevância que aconteceu nesses últimos oito anos, aí é o mercado de smartphone no Brasil. O Brasil é o quinto maior mercado mundial de smartphone no Brasil. 84 milhões de dispositivos. Hoje, 52% das buscas por marcas já são feitas através do mobile. Hoje, a gente, agora a gente segue uns dados sobre a classe C brasileira, que são os novos donos da internet. Nos últimos oito anos, a classe C cresceu 204%. A classe A e B cresceram 10%. Para vocês terem ideia, a classe C gastou na internet, em 2015, 1,3 trilhões de reais. Trilhões de reais. Se eles fossem um país, eles estariam no G20. E isso significa o quê a nível nacional? Que são dois terços da população economicamente ativa. Então, não adianta você querer lançar um produto, lançar um serviço, sem você contar a classe C. Eles são os novos donos da internet. 1,3 trilhões de reais. É muito dinheiro. Estariam acima do Reino Unido e da Austrália. Só a classe C brasileira. O crescimento da classe C nos últimos oito anos foi de 204%. Enquanto a da classe A e B foi 10%. Então, por quê? Se o país cresceu, tem dois pontos muito cruciais nisso. A primeira coisa é o desenvolvimento de emprego. É o mercado onde você trabalha e ganha dinheiro. O segundo é acesso à informação. Se você tem informação, se você consegue educar uma pessoa, colocar essa pessoa, inevitavelmente, tudo cresce. As pessoas conhecem mais o seu produto, conhecem mais sobre você, sobre aquilo que você faz, entendem da sua presença. Quem aqui tem noção do que é um plano de presença online? Canal de comunicação. Tudo isso tem que ser mensurado. Mas por que a internet impacta mais quem tem baixa renda? Porque quem tem uma renda melhor sempre teve acesso à informação. Por isso que houve essa melhoria. Por isso que hoje a classe C é a dona da internet. Antigamente, para você ter um smartphone, há três anos atrás, o preço médio do smartphone era de 900 reais. Hoje, existem smartphones de entrada de 300. Antigamente, o smartphone era um produto de desejo que era no topo da lista. Hoje, muitas outras coisas desbancam o smartphone. A popularização do smartphone houve uma contribuição gigante para o crescimento. Antigamente, a internet era medida através de sessão. O que você fazia em meia hora ou em uma hora? Você navegava a internet, usava as antigas redes sociais, ICQ, MSN. Isso era a sua mobilidade. Você entrava num chat. Olha só que coisa. Foi ontem. Parece que foi tanto tempo. Agora, hoje, ela é medida em momentos. Um momento é aquela hora que você vai tomar uma ação. Isso é um momento. Você pega essa ação e você busca aquela informação. Você recebeu uma notificação do seu WhatsApp. Dentro disso, você vai lá e vê sua mensagem. Você quer alugar uma casa. Dentro desse momento, você vai entrar num site de uma corretora de imóveis, ou etc. Hoje, é assim que funciona a mensuração. As pessoas simplesmente acham e buscam e acham suas informações. Foi aquilo que eu falei antes. Quanto tempo era necessário? Cinco anos para finalizar o aluguel de uma casa. Para você anunciar hoje na internet. Por que você joga no Google e as primeiras coisas que aparecem lá é algo que você já procurou antes? Eu estava no Facebook. Antes de vir para cá, eu tinha comprado a minha passagem, entrei no site da TAM, voltei para o Facebook e tinha lá. Promoção de trecho da TAM. Vá para a Búzios. Por que isso? Além da inteligência por trás disso, os momentos que você está mexendo na internet, o anunciante marca, te ajuda a achar isso. Esse é o momento do anúncio que você tem que colocar. Tá, galera. Agora onde que a gente vai? Vamos colocar a mão na massa, né? Para a gente fazer o mobile acontecer. Um dos grandes erros, erros grosseiros que acontecem é você ter um site e você trazer a experiência de um site grande e colocar isso em uma tela pequena de um celular. Você não pode fazer isso acontecer. Isso é, além de tudo, errado. A experiência que um site tem é muito diferente do que um hardware do seu iPhone ou do seu Android tem. O navegador tem GPS? Não tem GPS. Como que eu vou achar essa localização? Não tem como. Então, para a gente trazer a experiência para o mobile, a gente tem que repensar a experiência do produto que a gente já tenha ou do que a gente vai lançar. Repensar a maneira como a gente faz a comunicação e repensar como a gente vai mensurar isso. São três coisas extremamente importantes para a gente colocar um produto ou um serviço online. Quem aqui já teve o dilema de falar se você quer um site ou app? Esse pessoal que quer lançar um produto novo aí. Eles vão lançar um site ou um app? Quem vai lançar um site? Quem vai lançar um app? Já pararam para ver se é exatamente isso que você precisa? Hoje, o mobile first, só para complementar, ele é, além de ser uma realidade, ele é menos importante que o people first e hoje todo mundo tem que focar no usuário. Sempre o usuário primeiro. Users first. Hoje, gastamos cerca de 14% de todo o tempo navegando. em navegadores. Os outros 86% é em aplicativos. Mas espera aí. Conta dentro desses aplicativos. E-mail, redes sociais, compras, tudo isso dentro do seu aparelho. Um grande erro de agência. Quem é que é de agência? Agência de publicidade. Ninguém? Então, ainda bem que ninguém vai me crucificar. Mas um grande erro de agência de publicidade é oferecer um aplicativo para um cliente porque é mais um canal de comunicação. Às vezes, aquele aplicativo vai ser o primeiro a ser deletado. Vai só ficar ocupando espaço lá dentro do seu aparelho. Não é assim que você trabalha. Se você vai lançar um produto, você vai lançar um produto que vai ter história, que as pessoas vão usar, que elas vão ter carinho de abrir aquele aplicativo. O site serve para alcance. Um alcance, você pode abrir ele de um e-mail, você pode abrir ele de um QR Code, você pode abrir ele de qualquer lugar, de um dispositivo que não seja um smartphone, de um... Qualquer lugar você pode abrir um site. E o aplicativo não. O aplicativo tem um hardware específico, é um pequeno computador que tem um GPS, que tem Bluetooth, que tem recursos que são específicos para uma determinada finalidade. Por isso, a experiência de você criar um aplicativo tem que ser diferente de você lançar um site. Na hora que você está... Imagina se um Uber fosse um site. A experiência ia ser ruim, não ia? Você não receber notificação? Como que você teria que traçar uma outra estratégia? Talvez não fosse tão... Não resultasse num produto tão bom. Se você tem um site hoje, que é o ideal para novas empresas, para as pessoas conhecerem o seu produto, depois que elas conhecem o seu produto, você vê quais são as limitações. Dentro dessas limitações, você traça uma estratégia para utilizar novas experiências, ou a mesma experiência de uma forma mais rápida, mais coesa, que as pessoas leiam offline, que as pessoas possam usufruir do seu produto, ou do seu serviço, de uma forma mais elaborada. O ideal seria uma estratégia para unir ambos. É lógico que existem os aplicativos que só vão funcionar, só conceitualmente, a partir de um aplicativo. Não tem como você lançar uma experiência web antes disso. Vamos lá, pessoal. Existem três tipos de apps. Os apps offline, os apps híbridos e os apps online. Os offline é simples, você baixa e o conteúdo está lá. Não rega comunicação com a internet, não rega comunicação com nenhum tipo de servidor, nem nada. Ele vai rodar do jeito que você baixou. Os apps híbridos são aqueles que, ora precisa da internet, ora não. Se você for fazer um projeto de um aplicativo, que seja um guia de viagem, você está lá naquela praia deserta, como que você vai fazer o acesso daqueles dados? Você pode colocar um recurso das pessoas baixarem um mapa offline e quando estiverem lá, elas vão acessar os dados. Se tiver alguma modificação, quando tiver rede de novo, sincroniza todos os dados. Igual o Facebook faz hoje. O Facebook você pode postar offline. Quando você encontra uma rede, ele sincroniza. E os online, que são comunicações diretamente online. Tá, Pedro, olha, eu, beleza, eu entendi o que você falou, só que eu não entendo nada de programação. Então, vou explicar um pouquinho como é que funciona a arquitetura dessa informação. De um aplicativo que faz comunicação online. Eu tenho aqui um smartphone rodando Objetivo C, Swift, Java, .NET, que comunica com um servidor físico lá num data center através de um nome que é registrado no DNS. O servidor pode rodar PHP, Python, Ruby, Java, .NET. E esse servidor conecta com um banco de dados. Onde estão as suas informações? Estão nesse banco de dados. Rodando uma SQL, ou PostgreSQL, ou qualquer, ou seja, sua linguagem de SQL. Como que eu faço essa consulta? Eu tenho uma aplicação que roda uma determinada linguagem num hardware que faz uma consulta num servidor que faz uma consulta no banco de dados. E isso é retornado através de um padrão chamado de XML ou JSON. Quem aqui já trabalha com web service? É assim que funciona? Aí você para e olha. Quantas linguagens tem aqui? Qual a possibilidade de a gente fazer um projeto num aplicativo conhecendo só uma linguagem? É praticamente impossível. Ou mesmo que você faça um desenvolvimento híbrido, uma vez que você vai trazer escalabilidade, você vai precisar fazer novas implementações. Então, você fazer a programação de um aplicativo e você saber só a linguagem do aplicativo, só essa parte da esquerda, você só sabe metade. A outra metade é você saber e entender como é que funciona o servidor web, independente de qual que seja a sua linguagem, qual a linguagem que foi projetada. Então, para a gente resumir, as regras do negócio todo fica lá no back-end, lá no seu servidor, você só busca aquelas informações, aprender a linguagem do aplicativo é só a metade, a outra metade é programar para a web. Você tem que saber fazer um dimensionamento do seu servidor. Se você faz, se você coloca lá um inner join, com carries, com joins e joins lá dentro, você faz 200 carries, o seu servidor vai te responder de uma forma. Agora, se a sua aplicação já tem 300, se tem 300 pessoas, vai responder de uma forma. se tem mil de outra forma, se tem 10 mil de outra forma, se tem 20 mil de outra forma, se tem 50 mil de outra forma, se tem um milhão de usuários de outra forma, então você tem que saber definir muito bem a escalabilidade do seu projeto. E se você vai trabalhar com web service, se você vai usar uma API via REST, se o seu servidor roda um ASP, se vai trazer em XML, se vai trazer em JSON as informações, você tem que ter tudo isso bem afiado. Beleza, eu fiz o aplicativo. Como que eu monetizo? Eu tenho aquele aplicativo grátis, você pagou, é seu. Eu tenho aquele aplicativo pago, que você entregou o seu dinheiro. O grátis ele também é pago, só que você paga zero reais. Você paga zero reais nele. O grátis, o pago você paga para transferir o dinheiro e pronto. O pago com compras internas é aquele que você pagou para baixar o aplicativo e se você quiser comprar um feature novo, algum recurso novo lá dentro, você pode comprar também. É um extra que tem lá dentro. Tem aquele, quem é que conhece o termo freemium? Freemium é aquele aplicativo que você tem todos os recursos, só que se você quiser ter dentro de um jogo 99 vidas, você paga um dólar. Você tem 99 vidas para terminar de jogar aquilo. Esse é um freemium com compras internas. É uma maneira de você se sustentar. Hoje, muita gente usa o freemium com ads. Você paga um dólar e você tira todos os anúncios do seu aplicativo. É um aplicativo muito bom, uma calculadora muito boa, mas toda vez que você vai dar um igual lá, parece aquela propaganda chata para caramba. Paga um dólar, remove aquilo. Simples assim. E um freemium com assinatura de um serviço ou de um produto, que é o caso do Uber. Você tem todos os recursos, só que para você executar o trabalho, você tem que pagar produto ou de um serviço. No caso, você faz pagamento por uso, por dia, por mês, por ano, depende do seu projeto. E o grátis com compra de produtos. aliás, esse que é o Uber. E para você fazer um plano de negócio, tudo isso não vai funcionar se você não tiver um plano de negócio. Você tem que fazer três coisinhas. O sumário executivo, que é onde você vai colocar toda a execução do seu projeto. Quem aqui entende de projeto e de processo? Noção, projeto, processo, escopo, custo, tempo, tudo isso. você coloca lá no sumário executivo. Custo, você vai colocar dentro do seu planejamento financeiro. Fluxo de caixa, previsão. Quem de vocês quer entrar em contato com um investidor? A primeira coisa que o cara vai te falar é quando a sua empresa vai se pagar. Quando eu vou começar a ter meu dinheiro de volta. Dentro do planejamento financeiro, você coloca isso. Aí você vai divulgar. Como é que as pessoas vão saber que você existe, que você está lá? Você faz um vídeo? Um vídeo é bom porque te dá tangibilidade. Parou para pensar nisso? Além de impeachment, é boa também que você faz anúncios em todos os lugares. E redes sociais, que é o mais utilizado hoje. Mas você tem que conhecer o seu público. O seu público é uma criança? É um joguinho de criança? Seria bom fazer um anúncio no programa da Xuxa? Ou já o seu público é um executivo de classe A, B? Já viu anúncio de Lamborghini? Provavelmente porque você não é o público da Lamborghini, então. Anúncio da Porsche? Eu já vi uma vez o comercial da Porsche porque eu procurei no YouTube. Provavelmente porque eu não sou o público da Porsche. pessoal, é isso. Tentei correr o máximo que eu pude. Isso é muito complicado se reunir o tanto de informação em 20 minutos, 25 minutos, meia hora. Espero que vocês tenham gostado. Esses aqui são os meus contatos. Facebook, Instagram, Twitter, meu e-mail. Eu agradeço de coração. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Que aí eu levo o microfone. Olá. Eu imagino que muitos dos profissionais de desenvolvimento, de TI, designers, tenham desejo de trabalhar numa startup, ser dono do seu próprio negócio, ou desejo de trabalhar como freelancer, de poder ter mais flexibilidade de horário. E o mercado? O mercado, ele está precisando muito desses profissionais, por toda essa inovação e novidades que estão acontecendo, mas o mercado precisa desses profissionais na formatação CLT ou há espaço para esse mercado precisando de freelancers? Mas eu vejo necessidade de equipes. O freelancer sozinho acaba ficando muito sem troca de experiências. No caso, cada caso, é um caso, na verdade, se você precisa, se você vai executar um projeto que seja de três meses, eu creio que você contratar um freelancer ficaria um pouco mais caro, pensando já no ponto de vista de um negócio em si. Um freelancer ficaria mais caro que você manter uma empresa, manter um funcionário na empresa. Colocar um funcionário na empresa que você consiga compreender os valores que você quer passar, que você consiga acompanhar o projeto de acordo com as suas orientações. Minha resposta seria depende do seu projeto. Se você quer uma pessoa que seja para executar duas horas de trabalho em uma linguagem que você não domina ali, eu preciso que você faça uma API para mim que retorne isso, isso e isso, esses dados para mim. Você não precisa de uma pessoa que fique lá do seu lado o tempo todo. Você vai envolver custos trabalhistas muito grandes, em três meses o contrato de trabalho dela pode expirar, ela pode ir embora e isso aí ficaria ruim para todos os lados. Depende, depende do seu projeto em si. Mas o mercado é muito carente de profissionais muito bem capacitados. Isso aí é, com certeza, uma definição excelente do mercado, de como que o mercado está hoje. Mais alguma, pessoal? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Bom, então é isso, uma salva de palmas para o nosso palestrante. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.